Fala meus amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou entrar num assunto muito polêmico Polêmico nada, né Wagner? Matéria vencida, como diz o pessoal Pelo menos pra mim, pra Aline aqui, a gente tem a certeza já Que não tem essa necessidade do que o pessoal fala aí Essa... vamos dizer assim, essa preocupação total De colocar a rosa do deserto em vaso raso Gente, olha, eu fico tão triste quando o pessoal vem conversar comigo Não, tem que ser em vaso raso Tem que ser em vaso raso, porque senão vai apodrecer Olha, vamos mostrar alguns exemplos, Aline? Vamos mostrar aqui? Vamos pegar essa daqui, ó De trás aqui, ó Nem mexi com ela do lugar, tá cheio de mato Olha só, vaso raso, gente, olha De jeito nenhum, olha aquela lá, Aline A estreia de crescimento dela Fui plantada esses dias Vamos pra cá, Aline? Mostrar o pessoal rapidinho aqui, ó Olha só, vaso raso, galera Olha o tamanho das estrias Aqui deu uma amarelada porque ficou sem flor esses dias Essas daqui não tem... Quantos dias, Aline? Eu falei com você que eu olhei esses tempos atrás, hein? Lembra não, né? Não Mas não tem um ano de plantado, né? Elas estão com... Na verdade, estão com seis meses de plantado ali Naquele vídeo que a gente fez, né? Mais ou menos seis meses As que estão sem flor foram plantadas há menos tempo Então a gente tem a certeza Que vaso fundo É O ideal pra rosa do deserto Olha aqui essa malensezinha que tá saindo Mas vamos mostrar na prática, né? Que o Wagner gosta de trazer pra prática também Olha, Aline Chega aqui Vamos baixar Vamos bater papo Ai, meu joelho Como diz o pessoal Galera, ó Essa daqui eu fiz limpeza ontem Por isso que criou essa... Essa demanda, né, Aline? De a gente fazer o vídeo Olha onde que ela tava Mostra aqui, Aline Tá conseguindo o pessoal ver Como é que tava as raízes dela Pessoal Olha a dó de lateral assim, Aline Pra o pessoal Conseguir pegar Tá vendo, galera, ó Ela tinha um montinho de terra ainda, né? Tá provado pra mim Não tem mais dúvida Mas a gente vai mostrar pra vocês A irmã dela, praticamente Tava nesses vasos um pouco mais fundo É lógico que essa daqui foi podada E essa não Mas a gente consegue mostrar mais Ah, eu gosto, Wagner, quando faz isso Eu também gosto, galera Mas olha só Ó, o tantinho que tava Eu joguei o vaso dessa daqui Agora ali Tá lá no canto ali Mas olha só, galera Faz dó Não faz? Olha o crescimento que essa raiz Podia ter Vamos dizer assim Ter desenvolvido, né? Como é que ela podia ter ido longe Olha, pega aqui, Aline Vamos pegar assim a raiz Onde que ela veio Ó, ó Ah, é bonito É bonito Mas o crescimento da planta Fica desfavorecido Olha o vaso um pouco mais fundo Quando a gente não replanta O que que faz? É bom mostrar, né, Aline, ó O vaso mais fundo Tá na raiz dela, não Eu mato que eu dei uma capinadinha Pra não mostrar que tá tão feio, né, Aline? Gente, vocês têm mão de obra Na município de vocês aí? No estado de vocês? Aqui no Espírito Santo acabou Gente de mão de obra, tá? Acabou Olha só Bonita Mas olha só Que chance que tinha Dessa rosa do deserto Ser bem maior, né? Pegar uma aqui, ó Rapidinho Vou tirar aqui tudo Pro pessoal ver, Aline Dá tempo, né, Aline A gente fazer isso? Acho que sim Olha só Era isso daqui, ó Rosa do deserto Não tava crescendo mais Tem que replantar Vamos pegar uma outra aqui, ó Arrumou muito serviço pra nós, né, Aline? Replantar isso daí tudo hoje Hoje, amanhã, não sei Olha essa daqui Essa daqui tem menos de... Essa daqui tem uns três meses Só que eu replantei É lógico que ela tava... Ó, tava aqui assim, ó Tá vendo? Aqui assim ela tava Só que bem adubado Não, três não Tem cinco meses, Aline Que eu replantei essa daqui Mas eu replantei No vaso um pouco mais fundo Olha só Quanta raiz de alimentação Tá ruim o foco, Aline? Você tá mudando de lado aí? Uhum Olha só, galera, aqui Olha a grossura das estrias Enterrado, olha só Eu tô falando muito Olha só, né, Aline? Tem que parar com isso, né? Pessoal É impressionante A diferença Pra mim Não tem mais discussão Quais são os vasos Que o Wagner e Aline estão usando? Até os galhos dela Olha a diferença Até os galhos Tem até uma queimadinha aqui Porque eu levanto demais Às vezes mesmo Quais são os vasos Que o Wagner estão usando? Fala, Aline, pra eles Qual o tamanho desse daqui? Vinte e cinco E trinta É o mínimo Que a gente tá fazendo O replantio Das nossas rosas do deserto, né, Aline? É o mínimo E essa daqui Eu quero mostrar E falar Porque O pessoal questiona muito Todas elas são assim, Wagner? Todas elas Vão dar crescimento favorecido No vaso fundo? Nem sempre Tem uma questão Que é muito importante A gente não pode esquecer nunca Que é a questão genética É isso, Aline? Sim Essa daqui tá com pouco tempo De plantada Pouco tempo mesmo E olha só O que é uma genética De uma planta É, tá até difícil Podia ter feito o teste antes, né, Aline? Se ia sair fácil Né, galera? Hã? Olha aqui Que é uma planta Precisa replantar Precisa ser replantado Né, meu filho? Ajuda o papai, filho? Limpa aí pro papai Limpa Obrigado, papazinho Obrigado Assim não, papai Assim não Aí vamos pensar Uma aqui Que é muito mais velha Do que aquela ali Claro que a genética A gente já falou Influencia Mas um potezinho, ó A gente fechou a coleção Comprou Então a gente vai aproveitar tudo Né, Aline? Ajuda o papai, filho? Olha só O que a raiz faz Ô, florzinha Caiu Aí, Aline Dá pra mostrar, ó A raiz desceu, galera Desceu Isso daqui é mato, tá? Não é raiz dela, não Ó A raiz desceu Não teve jeito E ela subiu aqui em cima, ó Tão vendo? É difícil Tem que dar espaço Pra rosa do deserto crescer Aí fica um caldexazinho Desse tamanzinho aqui Né, meu filho? Florzinha Vou abrir mais uma, galera Vou abrir mais uma aqui Essa daqui Faltou espaço Foi plantada Duas em uma só É, meu amorzinho Ajuda o papai e a mamãe O Caleb vai ser nosso Youtuber Daqui um dia, filho? Galera Já aproveito Pra agradecer O que vocês fazem Por mim aí No meu canal Vocês dão moral pra caramba Comenta, compartilha, né? Teve um vídeo aí, né, Aline? Que eu brinquei pro pessoal Coloca o nome de vocês embaixo A galera entrou na brincadeira mesmo Teve muitos comentários Eu até falei Que ia falar o nome da galera toda Mas aí, Aline Nós estamos pensando Até fazer um dia Só pra Só pra agradecer vocês mesmo Ó Encostou na parede, ó O que que acontece? Ela dobra a raiz E vai caçar espaço Será que nós conseguimos? O que, filho? Essa daqui vai dar um desenho legal Ah, eu quero desenho Rosa do deserto Raiz diferenciada Beleza, então Faz isso Agora se eu quiser Crescimento Favorecido Eu não vou trabalhar Dessa forma, né, meu filhão? Hã? Tá feliz? Tá feliz com a rosa do deserto? Olha aqui, ó Raiz de alimentação Toda ela parada, ó Raiz branca Raiz de alimentação Na rosa do deserto, galera Tudo, tudo, tudo parado Evitando o crescimento Olha a estria de crescimento Dessa daqui Não tem, ó Não tem estria de crescimento Parou Paralisou Né, papai? Bom, mais uma Pra acabar ali no vídeo Pro pessoal não 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 ter mais questionamento Né, meu filho? Essa daqui, ó Vaza o fundo Mesma idade Daquelas ali E a genética de crescimento Bom Genética de simples Genética de folha Flor Vamos dizer assim Favorecida Tá cantando, papai? Todas Todas Que estão mais enterradas Todas Vai ter isso daqui, ó Não tem diferença Barriga Barriga na gente não é bom não, né? Mas na rosa do deserto Que a gente busca, né? Chegando aos 40 Vai dando uma barriguinha Galera Tem dúvida, Aline? Acabou a dúvida ainda não? Vamos olhar um pouco Vamos andar pelas nossas aqui de novo, Aline? Vamos mostrar rapidinho aqui? Se aquelas lá Tem seis meses que a gente replantou Essas daqui não tem Quatro meses ainda, né, Aline? Não Aí, Aline Para só assim pro pessoal Dá uma olhadinha Essa daqui é uma Golden Golden Fight, né, Aline? Ela não cresceu por nada Lá onde que estava, né, Aline? Coloquei no vaso fundo Tem até uma tartaruga aqui Melhorei uma adubação Olha aqui uma Essa daqui Acho que é de semente nossa Não, é a Malibu Tem crescimento rápido já A Malibu De copa, né? Geralmente ela vai muito rápido Olha só como é que está A coisa mais linda Caldexis, galera É isso Essas daqui, ó Estavam sofrendo um pouco mais Quer vir de cá, Aline? Mostrar ao pessoal? Essas daqui estavam em cuia Cuia geralmente não tem tanto crescimento Olha só Com esse período só de plantio Com esse pouco tempo de plantio Como que está Você pegou a florzona Que ela está aqui aberta, Aline? Não É muito linda, né, galera? E assim é todas Aí o Wagner vem E planta por cima da terra É isso mesmo Eu vou fazendo assim Vou testando E vou vendo que está dando certo Traz para cá, Aline Só para a gente finalizar o vídeo Quando o caldex Já é bonito E a planta É mais bonita ainda Aqui tem uma flor aberta embaixo Aline Abriu agora há pouco Caramba Não consigo pegar ela Olha que cor que tem essa daqui É um roxo, né, Aline? Quando tem caldex bonito A gente pega e já coloca Num baldão grande Bem grande Bem fundo Para quê? Para que tenha um potencial Máximo de crescimento Pessoal Espero que seja um vídeo Que vocês vão comentar embaixo Eu já estou testando, Wagner Eu concordo com você Eu não concordo Mas eu não estou falando por mal Quem usa ainda a bacia Vão usar Não vão jogar fora Para começar tudo Vão reaproveitar Lógico, óbvio Mas Aqui em casa Só entra vaso fundo, né, Aline? Só compramos agora Para frente Vaso fundo E Uma coisa Que é bem interessante Que eu nunca vou deixar De falar Que o substrato Vai fazer toda a diferença Toda a diferença No nosso plantio Vaso fundo É muito bom É espetacular Para mim Não tem dúvida mais Se pudesse Eu plantava no chão Só que Vaso fundo Com substrato Bom Com substrato Que passe água por ele Olha o Caleb Limpando as mãozinhas Que sujou tudo Passe água por ele Porque potencializa O crescimento das raízes É um substrato leve Geralmente E não fica água acumulada Beleza? Abraço a todos Fiquem com Deus Esqueci de alguma coisa, Aline? Dá um tchau Para o pessoal aí, Aline Então Tchau 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 Tchau